E aí galera, eu sou o Lucas e hoje nós vamos jogar Granny 3 o seguinte, gente, vamos tentar fazer um desafio muito louco Vamos começar então o desafio, eu vou colocar no modo extremo, tá? No modo extremo, vocês querem modo pesadelo? Tomara que o áudio não esteja muito alto, né? Porque vocês falaram que tem pra abaixar, né? Então eu abaixei Vamos lá, deixa eu ver essa sensibilidade Ah não, vou aumentar a sensibilidade, tá? Que eu não sou ouvida louca, não Não, estou a fim de morrer pra slendrina Slendrina louca E hoje minha garganta tá um pouquinho ruimzinha, tá? Porque minha garganta sempre tá ruim, né? Esse negócio não melhora nunca Eu quero saber quando que vai melhorar essa minha garganta, né? Que eu tô esperando até hoje Vamos lá, vamos fazer o barulho com o robô então, daí eu vou subir Eu já olho o que é que vocês estão falando aí, tá? Deixa eu ver Pronto, entrei aqui Ah, gostei do seu vídeo? Obrigado Tá, vamos lá, tá vindo o véio Tá vindo a véia Vamos lá, vamos subir então Agora eu vou pegar a chave da arma, tá? Pra gente matar os véio Meu Deus, hoje vai ter muita coisa pra fazer Eu vou ter que abrir todas as fugas, eu nem falei o que ia fazer, né? Eu não falei o que ia fazer Acho que eu tô bem vida louca, né? Eu não falei nem o que eu ia fazer pra vocês Eu confio em vocês, hein? Deixa eu vir aqui Deixa eu pegar esse negócio aqui E agora Eu vou lá Pegar a arma Ó, espero que não esteja vindo ninguém pra cá, tá? Porque eu vou ser bem louco Eu vou subir E vou pegar a arma Peguei a arma, peguei Até agora não moramos Vamos lá, agora eu vou ter que pegar a pedrinha, tá? Que eu não sou trouxa Vamos ver se tem alguma pedrinha aqui fora Vamos, pedrinhas Onde estão vocês? Apareçam aí Deixa eu ver se aparece alguma pedrinha aqui Não aparece nada, gente Cadê essas pedrinhas? Tá, uma pelo menos, né? Já vai ajudar Deixa eu pegar aqui, então, ó Opa, Slandrina Sai daqui Deixa eu ver se tem alguém vindo pra cá, né? Tomar cuidado Não, não tem ninguém vindo Tá Ah, eu vou tentar, galera Fazer os... Opa Toma pedrada na cara, véia Toma pedrada na cara Corre daqui agora Agora eu tenho que vazar daqui Agora eu preciso vazar daqui Que o véu vai vir correndo, gente O véu vai vir correndo aqui Meu Deus Sanzira a pedrada que eu dei na véia Minha nossa senhora Tá, deixa eu ver aqui Eu preciso achar outra pedrinha Pior que não tem pedrinha Tá impossível achar pedrinha nesse jogo Olha, não tem pedra Sai, Slandrina Caramba Nossa, Slandrina tá chata hoje Apareceu duas vezes já E nada Nada de pedrinha E agora, meu Deus O que é que eu vou fazer? Sem pedrinha não dá, né Eu precisava de duas pedrinhas Mas o jogo não tá ajudando muito, né Deixa eu ver se aqui a barra tá limpa Ui Caramba Que susto, cara O véu tá ali Corre Agora vaza Ele só vaza Senão você vai morrer aqui Não tem, gente Não tem pedrinha aqui Meu Deus do céu Ali tem uma Nossa, mas tá bem Tem uma ali, gente? Tô ficando doido Aí tem uma aqui, ó Peguei, 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 peguei Tá, peguei uma pedrinha Beleza Vamos lá Agora eu vou ter que conseguir, hein Agora eu vou ter que conseguir Eu vou matar o véio Ah, de novo, véia Saco, Granny Saco, véia Saco Isso é uma chata, sabia? Tá, gente Pior que complicou pra mim Complicou pra mim, galera Porque o véu tá lá Ai, meu Deus Essa Granny não tá me deixando fazer as coisas Tá complicando minha vida essa véia hoje, gente O que é que eu vou fazer? Acho que eu vou pegar o Teji Ai, vou pegar o Teji, eu acho Sabia? Tá Vou pegar esse aqui, ó A véia tá aqui? Ai, meu Deus A véia parece que tá vindo pra cá Opa Meu Deus Toma Ai, galera Que saco, mano O véu tá vindo O véu me viu, gente Como que esse véu me viu? Eu não sei Que loucura Do nada ele me viu, gente Meu Deus Eu coloquei a chava ali Pra ver se ficava mais perto De pegar depois Deixa eu ver agora Eu vou tentar O véu tá ali Eu vou tentar pegar a arma de novo Complicou Se a gente tiver o véu subiu Eu acho que o véu subiu Não foi Ai, meu Deus Eu vou pegar então a arma de pedrinhas Complicado, né? Complicado Hoje não tá fácil, gente Não tô achando uma pedrinha sequer E essa live Eu vou colocar ela no canal, tá? Porque Caso a gente consiga vencer, né? E eu acho que dá Não é possível quando eu vou conseguir Vencer em live, gente Temos que conseguir vencer Deixa eu ver Uma pedrinha, por favor Nossa Essa parte das pedrinhas É uma parte chata, viu? Não é possível que a véu vai tá aqui Deixa eu pegar essa aqui, ó Peguei Agora eu precisava matar o véu, né? Pra pegar a arma dele Mas eu não sei Cadê o véu louco? Eu vou fazer um barulho ali na guilhotina Eu acho, hein? Eu acho que sim Vou fazer um barulho na guilhotina Pra chamar a véia Daí eu vou lá embaixo no porão Fiz barulho aqui, ó Fiz barulho Tá Deixa eu ver Sai, Andrina Deixa eu ver Cadê o véu louco? Eu não tô vendo o véu, gente Não tô vendo Não sei onde é que ele tá Gente, eu vou tentar, né? Não sei se vai dar bom isso aqui Coisa baixa Que isso aqui não vai dar muito não Nossa Lascou Lascou que o véu tá lá O véu tá lá Lá embaixo Eu ouvi o barulhinho Tá, então o que é que eu vou fazer? Eu não vou gastar essa pedrinha agora Porque eu preciso matar o véu, gente Eu preciso matar o véu louco Então, vamos fazer o seguinte Vamos pegar o Tej Que tá aqui E vamos colocar ali Pra se livrar da Aslandrina É isso que eu vou fazer, gente Eu vou pegar o Tej Bora lá, galera Meu Deus Tomara que eu consiga, hein Tomara que eu consiga botar ali Corre Vamos subir rapidão aqui Pra colocar o Tej Sobe, 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 sobe Tá, consegui Pelo menos eu vou conseguir colocar o Tej, né? Já é uma coisa boa Deixa eu vir pra cá E já vou me livrar da Aslandrina louca Gente, acho que eu não gosto dessas Aslandrina, viu? Deixa eu chamar a Aslandrina aqui Que a gente vai e pega o item Tomara que... Ah, eu acho que aqui ela tem a chave do cofre, né? Eu não tô lembrado Mas eu acho que é isso aí Ó, peguei Até agora não fomos tão bem assim, né? Eu só consegui armas de pedra Mas é que a gente precisa A gente precisa matar o véio E agora eu vou matar ele, hein? Guardem minhas palavras Eu vou conseguir matar esse véio louco agora Vamos lá, gente Eu vou colocar esse aqui aqui, então Beleza Vou fazer barulho aqui Vou pular E agora é a hora que a gente vai matar esse véio, hein? Pode guardar o que eu tô dizendo, gente Esse véio vai morrer Vamos lá Tomara que eu consiga Pelo menos agora não tem mais Aslandrina, né? Deixa eu ver Tá Até agora nada do véio Eu não sei onde é que ele tá Opa, véio louco Véio louco, vem pra cá, véio louco Vem levar a pedra lá na cara Ele tá vindo, hein, gente? É agora Eu vou matar o véio Vou matar o véio e pegar a arma dele Opa, gente Duas pedrinhas Não tem como ser melhor isso aqui Não tem como ser melhor, galera Duas pedrinhas Tá, vamos lá, então Eu preciso matar o véio louco E é exatamente o que eu irei fazer Toma Agora deixa eu ver a véia louca aqui Toma também Matei, gente, matei Vamos lá agora Peguei a arma Meu Deus Meu Deus que o negócio tá ficando Estamos progredindo, né? Estamos progredindo aqui no jogo Agora eu vou atirar lá embaixo Fecha aqui, ó Pra gente descer Vou atirar aqui Vou pegar o pé de cabra Não, o pé de cabra eu não vou pegar ainda Eu vou matar o covo, né? Que aí a gente já mata logo ele Pra pegar o item ali Deixa eu passar pra cá Ih, vou ficar um pouquinho aqui, né? Que eu não sou bobo, gente O Zé vem pra cá Ah, que saco Eu não consigo voltar Que palhaçada é essa? Tá Deixa eu fazer barulho aqui com o robô Então Vamos lá Corre Pronto Meu Deus, deu tempo Já pensei que eu não ia dar tempo Já pensei que eu não ia dar tempo aqui Agora sim Agora estamos fazendo progresso O inscrito falou ali Tá, deixa passar o véu louco Que a gente vai E eu já Respondo vocês aí, tá, gente? Eu só vou lá no telhado Eu só vou responder vocês Quando eu estiver num lugar seguro Tá? Porque senão Eu vou acabar me lascando Pros véio Estou sendo estratégico, gente Tá, vamos subir então Bora pegar aqui O item do covo Rapidão, rapidão, Lucas Oi, covinho Tudo bom? Que pena, cara Você não vai viver hoje, sabia? Toma Hoje não é seu dia Tá, deixa eu pegar aqui então A chave Peguei E vamos colocar ali Pra abrir depois Eu tô lento, gente Eu tô lento porque, meu Deus Do nada eu fiquei lento ali Vamos lá Vamos pegar então A arma E agora eu vou fazer aquele negócio lá Vou pular aqui Ah, eu não sei Acho que eu vou pular Eu já sei Eu vou pular na sala de jantar Melhor, né? Melhor pular aqui Vocês estão confiando que eu vou vencer? Ou vocês estão achando que eu vou perder? Coloca aí nos comentários O que é que vocês acham? Meu Deus Rápido, Lucas Meu Deus Não estou conseguindo pegar a munição Não pode se lascar, Lucas Corre Vamos lá, gente Meu Deus Tô tremendo Esse negócio é muito tenso, galera Esse Granny 3 aqui Agora não erra essas balas não, né, Lucas? Pelo amor de Deus Serrar essas balas aqui já era Toma, velho Meu Deus Não estava indo o tiro O tiro não estava indo, Jesus Sai, velho Sai do meio Eu quero pegar a minha chave Cadê minha chave? Me dá minha chave Peguei a chave Bora lá Eu preciso pegar o negócio aqui, ó Acelerador Ô, Glória, viu? Acelerador Já temos a chave do trem O acelerador Vamos colocar então aqui Ó, tem pedrinha aqui também Gostei Pedrinha também ajuda a gente Por mais que a gente já tenha arma, né Ajuda Vou colocar isso aqui aqui E vou pegar a arma do véu de novo Que eu não sou besta, não Vou pegar a arma desse véu louco Vou pegar aqui a arma Vou pegar mais munição ali na frente Isso aqui é perigoso Tá? Pelo menos não tem ninguém vindo pra cá Vamos lá Eu vou pegar aqui então Uma muniçãozinha, né Pra gente matar eles Peguei Vamos matar eles agora E eu não sei mais o que eu faço, né Que é tanta coisa pra fazer Que a pessoa fica perdida, gente Nesse jogo Tanta coisa Coisa é o que não falta pra fazer, né Coisa pode ter certeza, Lucas Que não vai faltar Tá, deixa eu esperar agora O véu louco vir Ele deve tá dormindo, né Certeza Quando ele demora Não, tá nada Agora o que eu vou fazer Gente, não sei Eu vou descer, eu acho Tchau 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 Tchau